Música Fundada em 1919 por Walter Grupius na cidade de Weimar, a Statriches Bauhaus, ou Casa de Construção Estatal, foi a fusão de duas escolas já existentes em Weimar, a Academia de Belas Artes e a Escola de Artes e Ofícios. Com toda a atenção da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, o governo estadual provisório aceitou a proposta de Grupius para a reformulação do ensino de artes no país. Portanto, no ato de sua criação, Bauhaus se encontrava no meio dos acontecimentos políticos e, por isso, sua existência permaneceu como motivo de polarização ideológica. Entre as características de Bauhaus, temos o interesse em resolver problemas de design criados pela industrialização, a busca por formas e linhas simplificadas, junto com a objetividade da criação simples, bem feita em conjunto com a função. Relação íntima entre arquitetura e urbanismo. Uso de novos materiais como vidro, madeira, aço e etc. Um traço importante no perfil da Bauhaus era a tentativa de articulação entre artesões e artistas, entre artesanato e arte. Criemos uma nova guilda de artesãos, sem as distinções de classe que erguem uma barreira de arrogância entre o artista e o artesão, declarou o arquiteto germânico Walter Adolf Grupius. Bauhaus passou por três fases distintas. Dirigida por Walter Grupius de 1919 a 1928 Principais projetos A fábrica Fagos, em Alfred, Alemanha, 1911 A sede da Bauhaus, em Dessau, Alemanha, 1925 E o pavilhão da Pensilvânia para a Exposição Universal de Nova Iorque, em 1939 Ficou conhecido como o anárquico-expressionista, já que sua proposta unificadora desafiava as várias tradições. A fábrica Fagos, em Alfred, Anderlein, na Alemanha, virou patrimônio mundial da Unesco. Dirigida por Hannes Mayer, de 1928 a 1930 Principais projetos Peter Schull, em Basel, na Suíça, em 1926 E a sede da Liga das Nações, em Genebra, na Suíça, de 1926 a 1927 Mas ambos não saíram do papel Para o sucessor de Grupius, o processo de construção tinha de levar em conta às necessidades humanas, biológicas, intelectuais, espirituais e físicas. Por isso, o funcionalismo e o conforto passaram a ser levados tão a sério a partir de então. Embora Mayer fosse arquiteto, foi sob seu comando que o design industrial ganhou evidência na Bauhaus. Mayer van der Hoer, de 1930 a 1932 Principais projetos Pavilhão Alemão, para a Exposição Internacional de Barcelona, em 1929 Promontory Apartments, em Chicago, em 1951 E Seagram Bullenden, em Nova York, de 1956 a 1959 Antes fã do estilo neoclássico, converteu-se à simplicidade da Bauhaus e cunhou a frase Menos é mais Último diretor da escola Ficou famoso por usar muito vidro e aço em seus arranha-céus É considerado um dos arquitetos mais importantes do século XX Entre os participantes do corpo docente de Bauhaus, temos Theo van der Burg, de 1883 a 1931 Líder do Stilge Johannes Eaton, de 1888 a 1967 Pintor e escritor suíço Paul Klee, de 1879 a 1940 Pintor e poeta suíço Wasly Kandinsky, de 1866 a 1944 Artista plástico russo Am Bauhaus verdichteten sich tatsächlich viele Avantgarde-Ideen, viele auch revolutionäre Ideen der 20er Jahre. Es gab einfach in ganz Europa keine Kunsthochschule, die so komprimiert die Neuerungen tatsächlich in die Praxis überführt haben. Etwas ganz anderes bewirkt als alle Kunstschulen und alle technischen Hochschulen. Es hat einfach einen Weg gesucht, wie man mit dem Leben ästhetisch fertig wird. The Bauhaus was the greatest design institution of the 20th century, without a doubt. It's affected everything. Our cities on a huge scale turned them into rather mechanical machines. And it's turned our interiors into rather nice, simplified, kitchen-like instruments. By the time Brandt was producing her characteristically refined and functional objects, the Bauhaus workshops had begun to move away from individually crafted pieces towards products made as prototypes with later industrial manufacture and a mass market in mind. Elegant, simple pieces are the forerunners of what today passes in every home for good, thoroughly modern design. Then, they seemed startlingly plain. Foundation course teaching, in which there was an emphasis on colour and geometry. In the foundation course, attempts were made to subject form and colour to scientific laws. Kandinsky taught that the primary forms, the circle, the square, the triangle, represent and convey qualities identical to those inherent in the primary colours, blue, red and yellow.